Música Velo saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Já me consegui sofrer por alguém que eu precise encontrar Agora só quero saber desse amor como está Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar Diga se valeu apenas me guardar Diga, eu preciso saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, quero um beijo espelhar Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar Diga se valeu apenas me guardar Diga, eu preciso saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, quero um beijo espelhar Diga, eu preciso saber se esse amor vai voltar Diga, eu preciso saber se esse amor vai voltar Já me consegui sofrer por alguém que eu precise encontrar Agora só quero saber se esse amor vai voltar Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar Diga se valeu apenas me guardar Diga, eu preciso saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, quero um beijo espelhar Diga, se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar Diga, eu preciso saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, quero um beijo espelhar Diga, meu Deus, quero um beijo espelhar